Bom, eu me chamo Jonas Macena, eu sou estudante de enfermagem e atualmente eu sou integrante do projeto Eclipse. O Eclipse é um projeto interdisciplinar, multiprofissional, multicêntrico e internacional, pois ele abrange países como a Etiópia, Sri Lanka e aqui o Brasil. E ele pesquisa o impacto social da leishmaniose cutânea nesses três países e é coordenado pela Kille University na Inglaterra. Aqui no Brasil, esta parceria se estabelece através do Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica Comunidade, Família e Saúde, o FASA, do Instituto de Saúde Coletiva aqui da UFBA e o Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos aqui da UFBA. E atua nos municípios de Teolândia, Presidente Tancredo Neves, aqui no Baixo Sul da Bahia. Dentro do projeto, o meu plano de trabalho é desenvolver junto à equipe de pesquisa uma análise sobre as intersecções de gênero, raça e classe nas trajetórias de homens com leishmaniose cutânea. Como metodologia de trabalho, está sendo realizado algumas revisões bibliográficas sobre masculinidade na interface com a saúde, como Helder de Oliveira, Márcia Tereza Couto, Connell, Anderson Reis de Souza e somados a isso, algumas vivências em campo que ainda estão em curso, né? Então, que tem o objetivo de conhecer os itinerários terapêuticos da população afetada por leishmaniose cutânea no Baixo Sul da Bahia que constitui também os caminhos metodológicos que o projeto se utiliza como a etnografia, por exemplo. Nós também realizamos algumas reuniões com os agentes comunitários de saúde para que a gente pudesse construir juntos propostas para intervir nesses itinerários, nessas questões relacionadas à leishmaniose. Também nós conversamos com as representações locais para que a gente pudesse desenvolver junto estratégias de cuidado. E essas ações, elas sempre estavam em diálogo com a literatura acadêmica também. Então, nesses territórios, a população é majoritariamente autodeclarada preta e parda e a sua principal fonte de renda, ela advém da agricultura. Então, o mosquito, que é o vetor da leishmaniose, ele possui um habitat onde há compostos orgânicos. E os agricultores, eles estão mais suscetíveis ao risco da infecção. Então, o nosso trabalho de campo, ele perpassa um saber fazer junto à comunidade para a gente poder pensar essas vulnerabilidades, né? E que junto a gente possa desenvolver estratégias de cuidado e compreender essa população afetada por uma doença que é negligenciada. Sobretudo, os mecanismos que delimitam experiências particulares de adoecimento dessas masculinidades. Então, assim, no momento eu tenho mais perguntas do que respostas, né? Até porque eu estou recente no projeto, entrei faz pouco tempo. E esse é um tema que requer tempo, né? E envolvimento. Mas nós podemos refletir, por exemplo, né? Em quais são as dinâmicas de cuidado desses homens. E entender que nós estamos falando de homens que também estão na zona rural, como, por exemplo, o caso de São Paulinho e do Quilombo Paraíso, que são lugares que nós estamos tendo trocas riquíssimas, né? E o projeto, ele tem um olhar muito sensível para o território. E essa estrutura, ela também produz saúde. E a percepção de saúde do projeto, ela é bastante ampla. E, em decorrência disso, o projeto, por exemplo, ele desenvolveu um livro construído pela própria comunidade de Corte de Pedra, um filme produzido, né? Roteiro e filmagem pelas mulheres de Orobô. Então, eu espero trazer em breve maiores considerações sobre o meu plano de trabalho, conforme nós formos caminhando junto à comunidade. Obrigado.